Cara, manir, Fabinho. Obrigadão, hein? De nada, brother, mas pra que esse apetrecho todo, hein, cara? Sabe o que é, Fabinho? Como diz lá aquele livro que o Dado tira aquelas frases dele? A preparação pro amor é como a preparação pra guerra. Bonito isso, hein, brother? Só que ainda não entendi. Sabe o que é, Fabinho? Eu tenho que decorar todas as músicas e as letras da Lila Chua, cara, senão ela vai ficar arrasada. Mas, brother, você não disse que se a Lila gostasse de você, ela ia pedir pra você casar com a Jade? É, eu sei, Fabinho, eu tô morrendo de medo disso. Só que o import... Caramba. Beleza? Beleza. Mas, Fabinho, namoro não é bem assim, casar não, né? Se bem que minha mãe me disse que quando eu casar, eu posso fazer um quartinho lá no barraco. Aí, já melhorou, casa, você já tem. Eu tento, cara, mas não dá, ela tô amarradão na Jade. Olha, aqui, eu até fiz uma poesia pra ela. A poesia, você não acredita, cara. Muito fácil, cara, é igual rap, só que nos canta, cara. Deixa eu ver. Quem viu o que, Fabinho? Eu, hein. Hum, até mais. Oi, a Daniela, dá licença aí. Poesia, o brother, quem diria? E aí, ele tá assim, Candy. Eu já fiz de tudo, de tudo pra reanimar. Já ofereci o que comer, mas ele fala que não quer nada. Mas, nem ir pra casa descansar, talvez fizesse bem pra ele. Não, Candy, ele falou que tudo lá lembra a Fernanda e que se ele for, ele não vai aguentar. É, Deus, impressionante. Que paixão. Ô, meu olorum. É, é por aí, Candy. O quê? Só rezando que a gente vai conseguir ajudar o dado. Só rezando. Ah, minha filha, eu já tô rezando, viu? Eu já tô rezando. Revisão. Vai sair, Magar? Tô me arrumando pra levar o Israel pro Matadouro. Quero dizer, pro aeroporto. Vou entregar ele pra aquele avião cheio de dentes. Mas, pelo menos, eu acho que ele vai sobreviver, né? E o mais importante, vai voltar. Agora, o dado eu não sei não, viu? Pelo visto, aquela Fernanda sumiu mesmo. É, mas também, se eu fosse ela, Lu, eu sumia de uma vez. Olha que eu não morro de amores pra aquela estrangeira, mas o que fizeram com ela... Não, gente, não se faz nem com um figurante que entra pra morrer no último momento do filme, não é não? O que são essas coisas aqui? Ué. Ah! Gente, essas coisas são da Fernanda. Eu esqueci que eu tinha falado pra ela guardar as coisas dela no meu armário. E agora? Deixou tudo aqui. Não, cadê? O que é isso? Quarta-feira, 18. Hoje, eu... Magalia? Isso é um diário! Diário? É um diário? É. Luísa, abre! Abre! Pode dar uma pista aí, Luísa. Não, Magalia, você tá detetivesca demais, né? Um diário. É, um diário. Mas, Luísa... Quem não arrisca me petisca? Aí pode ter alguma coisa. O dia que você falou, foi o dia que ela leu no jornal o que o pai dela tinha roubado, tinha saqueado, tinha feito tudo isso, chantageado, feito um monte de coisa. Foi nesse dia que ela leu no jornal. É, é, então vem. Aqui, olha aqui. Aqui diz que ela tava muito triste. Pedi para a mamãe me dizer que não é verdade, que o jornal tava mentindo. Mas ela ficou me olhando. Fechou os olhos e começou a chorar. Nós ficamos ali, juntas, chorando. Chorando. Eu nunca me senti tão triste em toda a minha vida. Em toda a vida? Triste? Tadinha. Que barra, hein? Poxa. Vamos ler mais? Vamos ler. E a vontade era de sumir. Sempre que eu ficava triste e deprimida com a mamãe, etc, etc, etc. Eu fugia para a casa da minha ex-babá, Maximira, lá em Cascadura. Cascadura? É, Luísa. É isso, e onde ela tá? Onde ela tá o quê, Magali? Ela tá em Cascadura. Cascadura? 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 Ai, Cascadura? Ai, Cascadura? 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 Cascadura?